Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao canal, aqui eu tô falando o Boring Mones e você tá assistindo a Boring Mones TV. Galera, a gente construiu o nosso canal secundário e eu tô passando aqui pra convidar você pra se inscrever nele e eu vou explicar um pouquinho nesse vídeo qual é a proposta desse novo canal, porque eu tenho algumas ideias que embora eu gostaria muito de abordar aqui no nosso canal principal, elas nem sempre performam ou funcionam tão bem quanto eu gostaria justamente porque a galera já tá acostumada com determinado tipo de conteúdo aqui, principalmente notícias de The Sims, Inzoi e algumas gameplays, embora nem tantas assim de The Sims, né? Mas a minha ideia com esse canal secundário, e eu espero que vocês me apoiem nisso, porque eu conto muito com o apoio de vocês é trazer alguns conteúdos diferentes, sabe? Sabe, tem dias que a gente acorda e simplesmente gostaria de abrir a câmera e compartilhar alguma história do dia a dia alguma situação que aconteceu, a gente geralmente faz isso em live, mas eu acho que se a gente fizesse isso em vídeo também seria extremamente útil e principalmente pra que a gente possa transmitir algumas ideias que possam beneficiar outras pessoas também, então a minha ideia com esse canal além de explorar jogos de gêneros diferentes, de um jeito totalmente diferente porque, gente, fala sério, tipo, imagina jogar Red Dead Redemption 2 sem pressa olhando os detalhes, como vocês sabem que eu gosto de fazer, como a gente fez Inzoi, por exemplo, na nossa live de 24 horas ou jogar algum outro jogo de aventura, ou de ação, de um jeito meio cômico enfim, essa é a minha ideia, além, claro, de trazer esse conteúdo, como eu comentei com vocês, mais transparente conversando cara a cara com vocês, de um jeito que embora eu faça nas lives aqui eu acho que as pessoas talvez se beneficiariam de poder ver vídeos um pouquinho mais curtos com essa conversa além disso, eu também tô aberto à ideia de trazer reacts, seja de, sei lá, programas de televisão ou jogos eu não sei como é que funciona esse negócio pra fazer react provavelmente a gente vai começar com jogos, já que o foco também é esse e outros conteúdos diferentes que vocês gostariam e ficariam confortáveis que eu abordasse nesse canal inclusive tô aberto a sugestões e ideias e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra te convidar pra se inscrever no Boring Bones Plus ou Boring Bones Mais, como você preferir chamar a gente fez várias enquêtes aqui no canal inclusive Boring Bones Plus e Boring Bones Games ficaram meio que empatados então eu acabei optando pelo nome mais curto, pela maneira mais fácil de localizar e sem falar que Boring Bones Games acaba ficando um nome um pouquinho longo e ele acaba restringindo os tópicos que a gente poderia abordar aqui, né? então eu acabei optando por Boring Bones Plus infelizmente queria usar só Boring Bones, mas alguém já tá usando aqui na questão do arroba, né? então se você for pesquisar, gente, talvez nesse momento você ainda não encontre o canal mas o link vai tá aqui na descrição e eu já coloquei o link também, pessoal, aqui na nossa aba... peraí, eu já coloquei o link aqui, ó então se você vier por aqui e clicar em Boring Bones Plus, né? nosso canal secundário, você já vai encontrar e se você estiver no nosso canal secundário e quiser vir para o canal principal é só clicar aqui que você vai de volta para o canal principal, olha que legal mas enfim, gente, o vídeo de hoje era um pouquinho mais curtinho eu queria anunciar pra vocês essa realização, essa concretização que finalmente, porque eu tô fazendo aqui na aba Comunidade Com Vocês Votações já faz um tempinho, essa ideia não é nova já é uma ideia de mais de mês atrás até porque eu joguei Mafia 1 e foi sensacional eu queria ter trazido esse jogo aqui pro canal mas aqui no canal as pessoas não estão habituadas a assistir Mafia então, se você quiser ver jogos diferentes eu te convido pra estar junto com a gente talvez, enquanto a gente não bata o número necessário pra poder fazer enquetes lá na aba Comunidade porque eu acho que precisa de 500 inscritos pra isso talvez eu traga algumas enquetes em relação ao nosso canal secundário aqui no nosso canal principal pra que vocês nos ajudem a escolher quais jogos a gente vai jogar que tipo de conteúdo a gente vai fazer então, se você quiser se inscrever e ativar o sininho de notificação tanto lá quanto aqui, é muito importante assim, dessa maneira, você não vai perder nenhuma notificação combinado? eu espero que vocês gostem das novidades e não se esquecem que amanhã temos GameStar 2024 então, vamos ficar de olho pra ver se tem mais novidades de Inzoi pra ser sempre o primeiro canal de Inzoi do Brasil e do mundo a trazer essas novidades pra vocês e eu conto muito com o apoio de vocês no nosso novo canal é isso, gente muito obrigado pela companhia e a gente se vê na nossa live mais tarde tchau, tchau e aí e aí tchau 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 tchau